E lá vamos nós! Espera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Galera, só dando uma pausa aqui rapidinho, quando acabar o vídeo, dá uma passada lá no Facebook, para fortalecer a nossa página, se inscrevendo e deixando o like, beleza? Falou! Ah, essa não sou boa não! Então seja boa agora! Eu nunca cheguei no primeiro lugar no Fall Guys! Nunca nem joguei esse jogo aqui! Ah, esse aqui eu já ganhei no Stumble Guys! É! Ué, Fall Guys não é a copa no Stumble Guys! É! É! É, eu já estou pelo Stumble aí, fiquei sabendo desse jeito assim! Meu Deus, já estou vendo um monte de gente voando! É só ir para o campo, é o show! O campo desse negócio que aumentou! Aumentou! Quantos... Explora não é? Genial! Eu sei quem sabe... Não é, mas não... São complexos! Como é que cair面ørs aqui, tem um instante pra você começar a axe, mas nada! É, ele sabe o que expor! Um cachorro! Lembra? Ai, caramba, não! Bora, 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 bora! Dá tempo, dá tempo! Lá se vai! Não! Não! Eu tava na vitória! Aurora! Não, eu tô! Bora, 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 bora! A carrega, a lá! Ai, caramba! Ai, como é que ele dá aqueles dois pulos lá? Achei, achei! Ai, caiu! Achei, 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 achei! Ei, sai doido! Sai! Pera! Se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? A gente tem um aqui pendurado Ele tá... É sério? Tá em cima da grade, ele parado, o João de São Paulo João de São Paulo Depois tu vai ver lá no canal, eu tô gravando ele aqui Deixa eu ver ele aqui, vou achar ele Já acabou, não consegui achar o João de São Paulo Vamos lá, pra segunda partida Espera Se inscreve Deixa o like E compartilha Beleza? Eu já fui nessa daí Passei só raiva também Parece que só morreu, né? Foi, várias vezes Tem um negócio no meio aí Que deus ué, parece assim que trava a gente É igual a esse Igual, igual É igual a esse Igual, igual... É igual a esse tembolgás Nossa, o pulo daqui é muito estranho Parece sei lá, é estranho o pulo daqui Que parece que tá pegando um pulo Ai, começou Tô ficando estressado Ai, fica me estressada Esse jogo aqui não é besteira, viu? Ah se vai, começou a brincadeira. Gente, eu descobri que tem um padrão. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu já passei. Vai, Aleph, vai, Aleph. Vai, Aleph, vai! Meu Deus, Aleph! Desculpa, eu venho, eu venho, eu fui eu. É, mas a gente foi classificado. Ah, mas eu não fui, só vocês. Mas eu não coloquei para grupo lá? Não, aí fica, é o grupo que ganha pelo menos pontos. Ah, é, é, eu achei que quando um perdi o outro, perdi. Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Contrôl S. Tá, tá bom. Segura a galera, segura a galera, segura a galera. Segura a galera. Segura a galera, segura a galera. Segura a galera, segura a galera. Segura! Olha o outro aí, esse é o outro? Estava aqui e segura! Empurra para fora, empurra para fora! Eita, lá se vai eu. Empurra para fora! Eu falava falando para tu empurrar o pessoal para fora, tu não empurrava? Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Quando tu agarrar, quando tu agarrar, tu já vai levando com o direcional para fora, que eles caem. Ixi, essa daqui... Vai, 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 vai! Nunca joguei essa daqui, não. Ah, isso aí é fácil. Eu tenho que pisar no bloco certo. Não pode pisar no errado, senão o errado suma e você cai. E aí como é que eu vou saber? Esperando os outros. Ah, caiu! Nossa, eu já caí de primeira! Não, mas... Aí, aí, aí... Aí, aí... Aí, aí, aí... Pode seguir reto, pode seguir reto, pode seguir reto. Pode seguir reto, pode seguir reto. Pode seguir reto, olha. Vai reto, vai reto, vai reto. Puts! Vai reto! Não curra alguém, não curra alguém. O caralho já tá lá na frente, gente. Ai, quase! O encarizão caiu! Não é possível! Caramba! Tu não acredito no teu... Eu não acredito no teu... Não, não acreditei, não é possível. Não vai nem, não! Não vai não! AAAAAAAA! Não acredito, velho! Não, não é possível! Não é possível! AAAAAAAA! 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 Que droga, velho! Eu passo... Caramba! Eu não ter ganhado, cara! Vai resto! Vai resto! Não vai cair de novo porque tu parou! AAAAAAAA! Aulia, por que tu parou? Caramba, cara! Eu não falei! Tu parou! Tu ficou parado, cara! Cara, eu deixei de ganhar duas vezes, velho! Duas vezes! Eu tô com um negocinho com a Aulia! E aí, galera! O vídeo tá bom? Só passando pra lembrar vocês que a gente também tá no TikTok, ok? Quando a gente encerra aqui os vídeos, a gente sempre manda cortes do vídeo pro TikTok. Então, quem for do TikTok aí, já pega o nosso link aqui na descrição e segue a gente lá e aproveita também e curte os nossos vídeos que já estão lá, beleza? Falou!